E aí galera, vou compartilhar com vocês mais uma modificação de mapa Agora o mapa aqui, bem ao estilo dos projetos Insanity, a retexturização Que é um quarteirão aqui com o nome de EstLS Shopping, tá? Shopping do Est aqui, que está aqui perto da Grove Street Então vou demonstrar rapidamente aqui, a calçada aqui, totalmente retexturizada Vou deixar com o nome aí de Projeto Insanity, EstLS Shopping Insanity Para vocês poderem estar identificando aí, tá? Facilitar para vocês, tá? Que é somente este quarteirão aqui, que eu estou de frente, tá? Esqueça o resto do mapa, é somente este quarteirão Então, ó, temos aqui todo um trabalho de remodelagem e texturização Onde foi até adicionado aqui, até umas placas aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo visualizar, ó Tem umas placas novas aqui, tá? Texturização das portas, tudo, ó Calçadas novas, tá? Tudo novo Janelas, ó Foram utilizadas algumas texturas que se encontram no próprio GTA V, ó Olha aqui, ó Colocou até um Uma imagem aqui, ó Eu acho que é do jogo metrô esse personagem, eu não tenho certeza, tá? E fica Bem legal, né? Então, ó E aqui é um pequeno shoppingzinho, né? Retexturizado aqui, ó Isso aqui é novo também, ó Trazido de GTA V, essa máquina Não dá pra comprar, tá? É parte do cenário Olha aí, ó Texturização Tudo nova, tá? Lembra muito o GTA V aqui, né? Mas eu vou deixar como Insane mesmo o projeto, né? Quem segue meu canal e vê meus vídeos aí já sabe Porque é uma retexturização No ambiente original, tá? Ele manteve aí a originalidade Pra poder Fazer essa retexturização Essa daqui Coca-Cola já tinha no meu jogo Essa aqui dá Isso aqui não tem nada a ver, não Isso aqui não faz parte da texturização, não Mas o resto, ó Televisão Caixas Máquina de lavar Na lojinha aqui, ó Comida Perfumes, ó Aqui dando a volta aqui também, ó A calçada A rua Essa grama aqui Eu acho muito legal, ó Essa vegetação aqui É muito bonito Com sujeiras e lixo E tem até uma entradinha aqui, ó Um corredor, ele tá fechado aqui Mas é só pular, ó Tá, ó Você vê detalhes aqui Essas gramas aqui no Nas bordas aqui do Da parede, ó Fica bem realista, né? O ambiente Com as caixas aqui Esquecidas Elas contém colisão, ó A skin não fica atravessando Tá, ó Tem colisão E o corredor aqui ficou bem realista, mano Olha só que bonito, né? Tem objetos espalhados aqui, ó Fica bem mais realista, ó Poças de lama Aqui Vegetação Tem uma vegetação aqui no meio do lodo Aqui da lama Tá até caída Olha aqui Que legal, ó Nem parece GTA San Andres Que a gente tá acostumado Olha esse buraco Como tá bem realista também, ó Fica muito Fica muito bem Fica muito legal, né? Ficar essas novas Texturizações, ó Um robô aqui Parece ser o Gundam O anime de robô japonês, ó Eu acho que é Mais caixas aqui, ó Tá? Todos tem estrutura 3D, ó E por aí vai Do lado de fora aqui Continua a texturização E é isso aí, ó E em cima, ó Tem um... Deixa eu ver como é que tá aqui em cima Aqui em cima eu não tinha visto ainda, não Tá texturizado também Tá bacaninha, ó Tá? E é isso aí, galera Eu vou Deixar o link de download Na descrição do vídeo Que é só essa partezinha aqui do mapa Que será Novo, tá, ó Aqui... Ah, dá pra fazer a missão Que você faz o spray aqui, ó Você faz aqui em cima, ó Tá? Igual a missão que eu demonstrei lá Nos grafites do anime One Piece Com o Luft Olha como fica diferente aqui, né? O ambiente Aí vocês pegam pra fazer A missão também Beleza? Então, galera Link de download na descrição Direto Num site lá em GTA Insight E é isso aí Então... Fui!